Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta. E é claro que a senhora e os senhores já sabem que esse aqui é um programa exclusivamente de utilidade pública da nossa TVR. Sempre vocês mandam as perguntas para cá e por isso ele é um programa de utilidade pública porque trata só de responder as perguntas que vocês mandam sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial, direito previdenciário, direito imobiliário, são todos os assuntos que nós tratamos aqui no programa. Então, claro, ele se torna de utilidade pública exatamente por isso. E vocês podem mandar as perguntas, vocês devem mandar as perguntas pelo nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br pelo nosso WhatsApp, que é prefixo 51. E o telefone é 985-946-773. 985-946-773. Esse programa é repetido às 7 horas da manhã. Agora, se você quer ver ao vivo esse programa, também pode acessar ao Facebook. E é só entrar no facebook.com.br TV Pública RS e você já está assistindo ao vivo o programa Consumidor em Pauta. Esse endereço está na tela aí, tá bem? Então está. Eu falei em todos os assuntos e hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante para todos nós. Todos, indistintamente todos. até para os que já passaram dessa fase. Nós vamos falar de direito previdenciário. E nós vamos envolver a todos vocês, todos nós, inclusive os aposentados. E quem vai responder as perguntas de vocês é o doutor Dirceu Roque Vendramini. Boa noite, Dirceu. Tudo bem? Boa noite, Machado. É sempre um prazer estar aqui contigo e com nossos queridos telespectadores. Doutor Dirceu, muito obrigado pela sua presença aqui. Mas eu gostaria de lhe perguntar, doutor Dirceu, antes de entrar nas perguntas exatamente, se está sendo muito difícil durante a quarentena para o pessoal que precisa do INSS. ou então, e também perguntar o seguinte, se é verdade que as filas do INSS diminuíram. Deve ter diminuído, porque ninguém vai mais lá, né? Só pergunta para o telefone ou pelo e-mail. Então, por favor, doutor Dirceu, eu gostaria que o senhor falasse das dificuldades que têm as pessoas que querem se aposentar agora. Pois é, meu amigo Machado. Eu vou começar pela última. Eu acho que sim, as filas têm diminuído. Eu, pela minha experiência, pelo que eu tenho de pedidos administrativos, mais ou menos dois terços diminuiu a fila. Mas justamente por isso, porque os servidores que estavam atendendo nas agências agora estão tratando da fila nacional. A fila, tem uma fila só nacional, e lá os servidores, sejam eles em qualquer lugar do país, eles pegam um da fila e vão resolvendo aquele caso. Então, mais ou menos dois terços da fila foi eliminada nessa pandemia. Agora, qual que é a dificuldade? A dificuldade maior para os nossos segurados durante a pandemia é que eles estavam acostumados a ir nas agências. Lá, um servidor do INSS ajudava eles até a deduzir o pedido deles. Muitas vezes eles vão nas agências do INSS até com a situação deles meio indefinida, não sabem bem o que pedir. E lá o próprio servidor ajudava eles. E agora eles não têm essa oportunidade. Agora eles têm que sempre pedir pelo modo remoto através do meu INSS ou então através do 135. O que acontece no meu INSS? O meu INSS é um site do INSS que ele não é tão simples assim que qualquer pessoa possa lidar com ele. Então, o segurado, às vezes, tem muita dificuldade, né, Machado? Porque essa geração mais antiga que está para se aposentar agora não tem tanta intimidade com a internet como tem os jovens de hoje. Mas os jovens de hoje estão longe de querer se aposentar. Então, a dificuldade que eu vejo é decorrente da dificuldade das pessoas mais velhas, né, que estão prestes a se aposentar ou então estão prestes ou então preciso de um auxílio por incapacidade de fazer, deduzir esse pedido através da internet. Então, a dificuldade que eu penso é essa aí. Se me permite, Machado, eu gostaria de falar também de um tema que eu acho muito importante, não até por causa da pandemia, mas por causa mais das reformas previdenciais, que seria do planejamento, do planejamento previdenciário. Hoje em dia, a pessoa precisa se planejar na hora que vai se aposentar, porque ela, veja bem, a pessoa com 65 anos de idade ou com 62, a mulher, vai se aposentar. Às vezes, ela ganha, essa pessoa tem um salário razoável de 10, 12, 15 mil, aí vai se aposentar, né, ela vai, não vai ganhar esse valor, vai ganhar um valor bem menor. Então, ela tem que se preparar para, fazendo um planejamento previdenciário, para, primeiro, ter o melhor valor possível. Segundo, ter consciência de que o ganho dela vai diminuir um pouco, mas tem que diminuir o mínimo possível para ela ter uma vida digna, na velhice, né? E o que que se vai se fazer nesse planejamento previdenciário? Vai se fazer, primeiro, examinar os documentos dessa pessoa que ela tem para se aposentar, verificar se o CNIS dela está atualizado, porque o CNIS tem muita inconsistência e já pega e já vai corrigindo o CNIS para quando chegar no momento de pedir aposentadoria, está com o CNIS já limpinho, já todo pronto para pleitear sua aposentadoria e daí não vai demorar tanto como demora hoje. Na verdade, hoje demora muito os pedidos de aposentadoria, justamente porque, por causa das inconsistências no CNIS, as pessoas deixam para a última hora, né, e um planejamento previdenciário vai tratar de todas essas questões, vai dar um relatório para esse segurado, indicando as melhores opções para ele se aposentar, quando se aposentar, qual o valor que ele vai ganhar, o que ele poderia fazer para aumentar o valor da aposentadoria dele, etc. Então, é muito... E outra, esse planejamento, ele deve começar o mais rápido, o quanto antes possível, né, porque se começar com o novo, ele tem chance de ir gradativamente alcançando uma condição melhor quando chegar lá na aposentadoria. Então, e mesmo assim, cada período aí tem que fazer uma atualização desse planejamento, porque as leis mudam, e se mudam as leis, muda também o valor da aposentadoria. Bom, agora, agora em novembro do ano passado, mudou muita coisa. Então, é muito importante fazer esse planejamento previdenciário. Então, doutor Dirceu, vamos explicar para quem sabe, muita gente não sabe, o que é que é CNIS? Ah, o CNIS é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. É lá que estão, está registrada a vida previdenciária do segurado. Lá tem todas as ocorrências, tem o salário de contribuição, tem o valor que ele contribuiu, tem os vínculos trabalhistas que ele teve, né? Então, vai ter o tempo de contribuição registrado lá, vai ter o salário de contribuição, e por isso, dá para fazer, por aqueles dados lá, um cálculo de quando ele vai se aposentar e qual o valor que ele vai obter na aposentadoria. Então, para o trabalhador que vai se aposentar, já fica sabendo que CNIS significa Cadastro Nacional de Informações Sociais, tá bem? Bom, vamos lá para as perguntas, doutor Dirceu, que tem muitas aqui, depois o pessoal vai acabar se aposentando e nós não conseguimos fazer a pergunta. Vamos lá, então. A primeira é do Tibério, que mora em Cachoeirinha. Faz cinco anos que estou recebendo auxílio por acidente de trabalho. Minha perna já perdeu 90% de sua massa física. Sinto dores muito fortes e gostaria de saber se não posso pedir aposentadoria por invalidez. Tenho 18 anos de contribuição. Tibério, para se aposentar por incapacidade permanente, que agora é o nome da aposentadoria por invalidez é essa, não precisa ter 30 e basta, 18 anos daria para se aposentar por incapacidade permanente, sem problema. Agora, tu diz aqui que recebe um auxílio decorrente de um acidente de trabalho. Para responder completamente a teu questionamento, precisaria saber se tu recebe auxílio-doença por acidente de trabalho ou auxílio-acidente por acidente de trabalho, porque são coisas diferentes. Mas, pelas tuas colocações, eu acho que tu está recebendo auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho. Se, pelo que tu está dizendo, a gente já perdeu 90% da massa física da perna, né, provavelmente sim, tu está incapaz completamente para o trabalho. Também eu precisaria, seria interessante saber que tipo de trabalho que tu exercia, né, porque depende da necessidade de uso dessa perna nesse trabalho, né, que não é todos os trabalhos que não podem ser executados, um trabalho intelectual, por exemplo, não sei se é o caso, mas acredito que não, o teu caso provavelmente era um trabalho físico e tu precisa dessa perna e essa perna está com 90% prejudicada. Um médico atestando que tu não tem condições de voltar a trabalhar, tu pode sim encaminhar um pedido de aposentadoria por incapacidade permanente, que agora é o nome da antiga aposentadoria por invalidez. Na lei ainda está aposentadoria por invalidez, então, tanto faz falar aposentadoria por invalidez com aposentadoria por incapacidade permanente. Hoje são sinônimos, mas pode sim. A dona Neuza, que mora na cidade de São Leopoldo, ela diz que tem 60 anos e 25 anos de contribuição para o INSS. Agora, ao solicitar minha aposentadoria, fui informada que faz seis anos que a empresa não paga o INSS. e a dona Neuza está preocupada e quer saber se ela vai perder esses seis anos no tempo que ela conta para se aposentar, doutor Diceu. Olha, dona Neuza, perder, a senhora não vai perder de jeito nenhum, porque a senhora deve estar anotado isso na carteira, é uma anotação idônea na carteira. Acontece que o teu empregador, o seu empregador não fez os recolhimentos. Talvez até tenha descontado da senhora e não fez o recolhimento para o INSS, que aí, inclusive, é uma falta mais grave ainda, é uma apropriação em débito, que pode dar até problemas penais para o empregador. Mas, eu vou olhar só para o lado da senhora, não vou nem olhar a questão do seu empregador. O que que a senhora pode fazer? Duas coisas. Uma, entrar com um processo trabalhista contra o seu empregador exigindo que ele faça essas contribuições desses seis anos. Ou então, também, a senhora pode fazer é pedir a sua aposentadoria lá no INSS e talvez o INSS não conte esses seis anos, mas depois a senhora vai poder pedir uma revisão do valor da sua renda mensal inicial para que o INSS conte também esses seis anos. Porque, afinal de contas, não era a senhora responsável pelo recolhimento da contribuição social para o INSS. O responsável era o empregador e a senhora não tem culpa disso. Agora, quanto a melhor estratégia, se é melhor entrar primeiro com uma ação trabalhista ou entrar com um pedido administrativo e depois com uma revisão de sua aposentadoria, eu achava bom a senhora procurar um advogado especialista em direito previdenciário ali na sua cidade, da sua confiança naturalmente e procurar junto com ele estabelecer a melhor estratégia. Eu até acredito que seria pedir aposentadoria administrativamente e ver se o INSS depois considerou ou não esses seis anos. Se não considerou uma ação judicial pedindo uma revisão da sua renda mensal inicial. a não ser, claro, que a sua aposentadoria seja no valor de salário mínimo. Aí não vai fazer diferença. O senhor Marco Aurélio, ele mora na cidade de Guaíba, doutor Dirceu Vendramini. Ele disse que entrou com o pedido revisional da aposentadoria dele em 2012. O processo nunca teve andamento, mas no dia 5 de junho de 2019 consta como arquivado definitivamente. O senhor Marco Aurélio quer saber o que pode ser isso. Marco Aurélio, pode ser várias coisas na verdade. Pode ser que o processo tenha sido julgado, pode ser até que tenha sido julgado procedente ou improcedente, não sei. Pode ser que o processo tenha sido arquivado por inércia, ou seja, porque ninguém deu impulso, seu advogado pode ter sido abandonado pelo seu advogado. Eu não estou dizendo que foi abandonado, estou dizendo que pode ser só. Mas isso aí você pode verificar com o seu próprio advogado e se você não encontrar o seu advogado ou ele não te der resposta, você pode procurar um outro, qualquer outro advogado que ele pode verificar o seu processo. Qualquer advogado pode olhar qualquer processo, a não ser processo de segredo de justiça, mas no teu caso processo previdenciário não tem segredo de justiça, qualquer advogado pode verificar. Então, se o teu advogado, esse que tu constituiu no processo, não te der uma resposta, procure outro advogado e peça para dar uma verificada. Olha, eu tive um processo assim, 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 ele foi arquivado definitivamente, eu quero saber o que aconteceu. Ele vai lá, dá uma olhadinha, se é um processo eletrônico, é muito fácil, no próprio escritório ele vê isso, e se não é, se é um processo físico, ele vai ter que ir lá no foro verificar. O senhor Alexandre, ele não diz onde é, mas ele manda dizer que, mandou os parabéns para o nosso programa. Muito obrigado, senhor Alexandre. O senhor fica aí que aqui o senhor só tem coisas boas, principalmente vindo da parte de lá. Quando eu digo a parte de lá, não é da parte de cá, porque eu cá estou na minha casa. E o doutor disse, eu estou lá do outro lado, na casa dele, respondendo sobre direitos previdenciários. Mas, Alexandre, muito obrigado. Ele disse que tem um processo de aposentadoria especial que, segundo o TRF4, é procedente. Está lá há quase um ano, sobrestado pelo tema 995. Completei 25 anos de contribuição quando ainda estava na primeira instância. gostaria de saber se os juízes já recolocaram em movimento os processos desse tema e mandam de novo os parabéns para o programa. Já recolocaram em movimento os processos, doutor Dicello? Agradecemos também, Alexandre, pela parte que nos toca e pelos parabéns do nosso programa realmente de utilidade pública. A gente se esforça para atender todo mundo. Sim, o tema 995 do STJ, ele diz respeito à reafirmação da DER. O que é isso? O camarada entra com o processo e quando ele entra com o processo lá do INSS, ele ainda não tinha completado, vamos falar no caso concreto dele, não tinha 25 anos ainda de tempo especial, vamos supor isso. Mas, esses 25 anos, ele completou depois que o processo judicial começou. E o tema 995 foi julgado e admite que esse tempo que ele continuou trabalhando no regime especial como período especial sujeito à insalubridade, ele também pode contar para fins de completar os 25 anos durante a tramitação do processo, desde que antes de começar as instâncias extraordinárias, ou seja, que complete durante a tramitação das instâncias ordinárias, ou seja, no primeiro grau ou então no grau de recurso no Tribunal Federal. Se completar o tempo de 25 anos, no caso, nesse caso presente, durante essa tramitação nas instâncias ordinárias, esse tempo vai contar e ele pode se aposentar. E esse tema já foi julgado e, portanto, os juízes do primeiro grau podem já destrancar, digamos assim, esses processos e dar andamento neles. eu não sei se... Porque tem várias que já estão movimentando esses processos, tem algumas uma ou outra que ainda não estão movimentando, mas em breve todas movimentarão. Eu, senhor Alexandre. A próxima pergunta é do senhor Paulo Roberto, e ele mora aqui em Porto Alegre. O senhor Paulo Roberto trabalhou durante 20 anos na Corag, que é a Companhia Rio-Grandense de Artes Gráficas, aqui na Avenida Aparício Borges, que não existe mais. Em 1993, saí da empresa e agora, em dezembro, estou completando 65 anos. De lá para cá, não paguei mais o INSS. Esses 20 anos de Corag, posso contar para a minha aposentadoria? É a pergunta do senhor Paulo Roberto, doutor de Céu. Paulo Roberto, sim, pode ser contado para a aposentadoria no regime geral, agora, precisaria ver antes disso, se tu não tem direito à aposentadoria no regime próprio, porque a Corag era um serviço público, talvez tu tenha, não sei qual dos dois seria melhor também, mas, se tu não puder se aposentar no regime próprio, tu pode, certamente, se aposentar no regime geral, só tu vai ter que fazer pelo menos um, uma contribuição para o INSS e depois, tu vai ter que averbar esse tempo, tu vai ter que ir lá na Corag, ou no serviço público que tu era vinculado, é pegar uma certidão de tempo de contribuição para averbar no INSS e fazer pelo menos uma contribuição antes disso para completar pelo menos o tempo necessário, que é o mínimo, necessário, mas tu já tem 20 anos, então, com 65 anos de idade, 20 anos de contribuição, e mais uma que tu fizer para o INSS vai ter condições de tu te aposentar pelo regime geral também, se tu optar por isso. só que o teu caso é um caso assim, um pouquinho diferente dos demais, era bom tu procurar um advogado especialista em direito previdenciário e submeter os teus documentos, esse tempo aí, o que tu tem de documentos, e talvez procurar essa certidão de tempo de contribuição lá na Corag ou no órgão que ficou responsável por esse no RH, órgão responsável pela Corag, porque a Corag parece que não existe mais, né? Então, depois disso, leva esse documento para um especialista de direito previdenciário que ele vai poder te ajudar a encaminhar o teu pedido de aposentadoria. Os funcionários da Corag, doutor disse, se não estou bem informado e acredito que sim, eles trabalhavam todos sob o regime CLT. Isso aí tem alguma mudança no processo dele ou não? Tem, tem, tem. Então, não era regime próprio, era regime geral já desde lá, então não vai ter problema nenhum. Então, se era CLT, não precisa nem fazer essa contribuição, essa uma contribuição que eu falei. Então, já estaria resolvido. Então, é isso aí que um advogado veria também isso, se era CLT, se era contribuinte para o regime próprio ou se era contribuinte para o regime geral. Provavelmente, sendo CLT, seria contribuinte para o regime geral, para o INSS. Portanto, não precisaria nem fazer essa contribuição extra. Pois é, eu também não estou afirmando, eu simplesmente coloquei, e é até bom porque de repente ficaram as duas suposições, não é, doutor? uma sendo CLT, outra não sendo. Bom, de qualquer forma, de qualquer forma, eu acho interessante, senhor Alexandre, é senhor Alexandre, não, não, é Paulo Roberto, senhor Paulo Roberto. É interessante levar a sua documentação para um advogado e verificar isso aí direitinho, porque pode ter algumas nuances aí, mas o direito o senhor tem, é certo que o senhor tem. Vou lhe fazer a última pergunta do programa, e essa pergunta chega do senhor Gilberto Léa de Alvorada, que é telespectador assíduo desse programa. Muito obrigado, doutor, senhor Gilberto, nós também gostamos muito de estar falando aqui para o senhor, tá bom? Um grande abraço para o pessoal lá de Alvorada. E ele, o senhor Gilberto, lá de Alvorada, ele disse que tem 63 anos e 26 anos de contribuição para o INSS. Ele gostaria de saber, doutor Diceu, se já tem direito à aposentadoria, pois ele está há dois anos sem trabalhar. Olha, senhor Gilberto, o senhor vai ter que esperar os 65 anos, porque já era 65 anos de aposentadoria por idade, permanece 65 anos aposentadoria por idade. O senhor vai ganhar de aposentadoria a média de todos os salários de contribuição que o senhor tem, desde sempre que o senhor contribui, e mais, se o senhor não contribui mais, o senhor vai ganhar mais 12, vai ganhar 60% dessa média do salário de contribuição, e mais 12%, porque é 2% a mais para cada ano que passa de 20. O senhor teria 26, seria mais 6. Se o senhor continuar contribuindo até completar os 65, daqui mais dois anos, aí o senhor aumenta mais 4% no valor da média do salário de contribuição que o senhor tem. eu até recomendo, se possível, continuar contribuindo até lá, porque sabe que a vida é imprevisível, pode acontecer qualquer coisa nesse percurso, mas para também, inclusive, deixar, se acontecer alguma coisa, uma pensão. Então, eu recomendo que o senhor continue contribuindo, mas o senhor vai ter que esperar até os 65 anos de idade. Doutor Dizel Roque Vendramin, tive um prazer muito grande de conversar com o senhor mais uma vez aqui nesse programa e dizer que as portas estão sempre abertas. Agora lá do seu escritório, o senhor só chega e liga para mim e diz, olha, vou hoje, não tem problema nenhum. Sendo sexta-feira o senhor pode aparecer sempre. Muito obrigado, doutor Dizel. Um abraço, meu amigo. Um abraço a todos. Lembrando a vocês que nessa segunda-feira eu estarei de volta. Seis horas da tarde eu vou conversar aqui sobre o direito do consumidor. A todos vocês, muito obrigado, um bom final de semana. Muito boa noite e até lá. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, Tchau, Tchau,